Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri A mala tu vai deixar dentro do carro Perdeu Quanto você ganhou pra deixar esses caras todos soltos na rua? Vai direto ao ponto Você vai pra Daz A jovem Camila Couto, de apenas 16 anos, está há meses nas mãos dos sequestradores Filha do Venâncio Couto Deputado Como que dependesse de mim, vocês juntavam a Daz Vocês três estavam em cana Ouvi falar muito bem do seu trabalho Do oficial E do extraoficial Puta que pariu, hein? Deputado, são 3 milhões de dólares Ou sua menina morre Não tem mais acerto Nem esquema Nunca botei dinheiro na mão de bandido, doutor Eu só tirei As coisas só vão começar a mudar Quando o homicídio parar de matar E antes do sequestro parar de sequestrar Solta a vítima e se entrega porque a Daz vai te achar Aí é só pra escolher Se tu vem de pé ou deitado E já Wil Não é muitoutchimme Seu productive O game Um passeio Um passeio Legenda Adriana Zanotto